E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a vocês aí o tanto de filhote que nasceu a nossa chocadeira. Galera, nasceu bastante, tem mais nascendo ainda, beleza? Esse aqui não é que eu sei que nasceu, tem alguns lá ainda que não acabaram de nascer. Como vocês podem ver, pessoal, quem aqui olha, filhote com adorno gigante, tá vendo? Quem ali, ó, filhote com adorno chinesinho, aqueles pequenininhos, vamos pegar um foco pra vocês verem. Olha lá, aqui tem os filhotes com adorno chinesinho, aqueles pequenininhos. Tem dois filhotes aí de galinha sedosa e os outros aí maiores, os pintinhos aí, é tudo pintinho de galinha brama. Ó, esse ali, ó, é o de sedosa, tá vendo? O de trás lá já é brama, aqui no canto, olha, aí é o filhote de brama. E o resto aí, como vocês podem ver, né, é filhote com adorno gigante e com adorno chinesinho. Deixa eu mostrar um pra vocês, ó, ali no canto é uma chinesinha. Olha, pessoal, infelizmente ele aqui não tem um morto ali, tá vendo? Olha lá, um filhote morto, acontece, pessoal, de morrer. Olha lá, olha ele no canto ali, ó, os chinesinhos, dois pequenininhos ali, tá vendo ali, ó, no cantinho. Acontece, pessoal, infelizmente, morreu algum ou outro e teve alguns que eu tive que tirar do ovo, porque eles não tavam conseguindo nascer, porque eu já tinha alguns assim, que era mais fraquinho, porque não nasceu sozinho. Mas como vocês podem ver, olha aqui, pessoal, tudo aí, ó, filhote aí, tá vendo? É das minhas matrizes com adorno gigante, que, ó, como vocês podem ver, nasce bem lá no canto, olha, tá vendo? Água pra eles ali, ó, que é um filhote em chinesinho lá, bem pequenininho. Ó, você vê a diferença do chinesinho e da adorno. E nasceu muito filhote em brama aí também, das minhas matrizes. Olha aqui, que show de bola. Não dá pra vocês ver no direito não, porque que é escura. Mas olha aí, pessoal, a patinha deles, como é que tá cheio de perna, querendo tudo aí, ó, filhotes, essas bramas aí, são filhotes aí, das minhas matrizes. Pega um foco lá dentro aí pra vocês, tá vendo? Essas bramas são filhotes, então nasceu, ó, branquinha, cinza, tá vendo? Amarelinha ali no canto, ó lá, pretinho lá no canto, ó, preto com branco ali, tudo brama. Vocês podem ver, os ovos é top. Eu que nem vendo ovos férdios de galinha brama, quem quiser queira ovos férdios de galinha brama, é só me chamar lá no whatsapp. Olha a patinha, olha a patinha, que tanta pena aqui, tá vendo? Então é filhote aí das minhas matrizes, olha que coisa mais bonitinha, galera, ó, correu pra ali, mas dá pra vocês ver a patinha dela, o canto de pena que tem, tá vendo? Dá pra vocês ver aí agora, pra vocês verem melhor. Então quem quiser comprar ovos férdios aí, desses pintinhos bramas, só das galinhas bramas aí, pra vocês querem pintinhos lindos e na casa de vocês também, é só me chamar lá no whatsapp, porque eu vi o patrão do Brasil, ó. Olha o outro, ele é o outro peitinho, como vocês verem o canto de pena que tem. Olha lá, a cordona vai aqui, bem na frente, olha lá também, ó. Mas dá pra vocês verem ali, é bastante pena, tá vendo? Que nasce bem bonitinho aí, que vocês podem ver. Bastante filhote de codorna, várias cores, ó. Dá pra vocês verem ali, ó, golden machúria, flox, branquinha, tá vendo? Tem várias cores. Ó, eles foram lá beber água agora, que vem aí, ó, pardinha, marronzinha. Então tem de todas as cores. As codornas chinesinhas aqui também, lá no canto, olha lá, cinza, quer vendo? Branquinha. Então tem várias cores também aí, nas codornas chinesinhas, ó, no canto aqui tem uma chinesinha marronzinha. E tem um bicho muito pisando, né? Não sei se ela tá morta, mas tá, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, morreu sim, galera. Então esses aqui, infelizmente faleceu, morreram aí. Eu vou separar agora os pintinhos. Não tem problema, galera, deixar os pintinhos aí com as codornas. Pra quem viu no começo aí, eles ficam tudo junto, não tem problema. O negócio é que o espaço tá ficando pouco. Porque como tem mais na cena, ó, é bastante espaço. Mas como tem mais na cena, a noite que é o problema. Porque se tiver só uma lâmpada, que nem o caso aqui, tá só uma lâmpada. Como vocês querem ver, tá só uma lâmpada aqui. A noite fazer muito frio, vai acontecer delas embolarem uma na outra e vai matar a outra pisoteada, beleza? Então se tivesse duas lâmpadas, ainda dá. Mas de qualquer forma, tem muita codorna, tem muita pintinho de galinha, tá vendo? Então é melhor separar pra não ocorrer de morrer mais. No caso tem só esses três que vocês podem ver mortos. Aqui é esse ali. Essa outra codorna é uma gigante branca. E a chinesinha, que eu vou tirar eles ali agora. O resto fica tudo bonitinho, tá vendo? 100% aí, show de bola aí. Olha lá, a chinesinha lá no meio, tá vendo? Tem esses todos aqui, pessoal. Todos vocês que estão vendo aqui, são filhotes aí das minhas matrizes, beleza? Mas que eu venho novos férteis pra vocês. Olha, essa ali, ó. Essa ali, pequenininha ali, é essa aqui é sedosa. Tem duas sedosas, tem essa aí. E olha o que a gente mostrei naquela hora. Viu vendo que essa é sedosa, o resto de tudo é pintinho, ó. Os dois lá já é pintinho, vocês podem ver se é maior. Olha lá, olha o tamanho dele e a mãezinha desse. Então a sedosa é menor, tá vendo? As bramas já são maiores. Cadê a outra sedosa pra mostrar pra vocês? Aqui são os pintinhos. Cadê a outra sedosa? Olha que coisa mais linda, pessoal, esses pintinhos. São bonitinhos demais, né? Ah, tá. A outra sedosa, calidinha aqui, ó. Aqui, ó. A outra sedosa aqui, ó. Olha lá. Viu? Olha o que diferente com a mãe. Então essa aí é a outra sedosa. Dá pra vocês ver aí o tamanho dela. Se você quer descomplicar aí seus 10 dias de vida, eu vou trazer vídeo pra vocês, beleza? Então se vocês quiserem acompanhar o crescimento, o desenvolvimento deles, me segue aí, beleza? Que eu posso ter um vídeo aqui todos os dias pra vocês. As codornas, pessoal, rapidinho, elas crescem com 10 dias. Elas já estão todas empenadas aí, beleza? Os pintinhos também crescem mais devagar, como vocês sabem, mas com 10 dias também já tá empenado. Já dá pra saber qual que é fêmea, qual que é macho. Então se vocês quiserem, é só se inscrever no canal, beleza? Como eu falei, se vocês querem que é o filhão de codornos gigantes, como esse, na casa de vocês, pintinhos aí das galinhas brama e das sedosas, é só me chamar lá no WhatsApp que eu vim pra todo o Brasil. Mas olha como esse que é bonitinho, galera. Agora que aí, quentinho pra eles, vem na lâmpada ligada ali, ó. A lâmpada amarela. Tem que ser essa lâmpada amarela que é a lâmpada que esquenta, tá vendo? Então eles estão tudo deitado aí, sentindo o calorzinho da lâmpada. Aí quando chega a noite, infelizmente, eu vou ter que pôr outra lâmpada aqui ou separar eles, senão eles vão acabar marcando o outro pisoteado. Agora eles estão tudo separado porque tá quente. Mas a noite, quando começar a esfriar, aí eles vão juntar tudo um em cima do outro. Aí infelizmente pode ocorrer deles matar o outro pisoteado, beleza? Mas sei, ó. É um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês como que eles estão aí. Aí daqui um dia eu vou trazer mais vídeos deles pra vocês. Então olha que a próxima é nóis.